Esta semana consiste numa ação organizada pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, em que os alunos da escola, dos sete cursos da escola, estão a realizar ações de rastreio, sensibilização à população e também de divulgação do próprio curso. Cada curso tem atividades muito próprias, realizam diversos rastreios. Em relação às edições passadas, este evento contracou a participação do Núcleo de Medicina Dentária da Universidade de Coimbra, que está a realizar diversos rastreios a nível da saúde oral, conta também com o Instituto Português do Sangue, que está a realizar uma colheita de dádiva de sangue, são principalmente as principais novidades em relação às edições anteriores. É proporcionar um serviço cívico e público à cidade de Coimbra, para que possam realizar check-ups de saúde gratuitos e ter uma noção do seu estado de saúde de uma forma gratuita. É uma experiência para quem está, como para quem vem. Legenda Adriana Zanotto